Oração milagrosa Divino Pai Eterno, para todas as causas Divino Pai Eterno Pai Eterno, Senhor de toda a força e poder, dai-me hoje a segurança do vosso amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção, nesta hora tão difícil de minha vida, preciso da tua assistência Pai Eterno, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho, Jesus Cristo, aqui na Terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza, Pai Eterno, a tua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto. Que eu sinto teu espírito e a tua voz dentro de mim, ao meu redor, nas minhas decisões deste dia. Que eu sinto teu maravilhoso poder pela oração e com este poder, Pai Eterno, espero pelos milagres que podes realizar em favor da resolução dos meus problemas. Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé nesta caminhada rumo à eternidade. Entrego-te, neste dia, a minha vida e a de minha família. Livrai-me de minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, Pai Eterno, meu Deus, meu Mestre e Amigo. Sei que vais me dar a solução do que tanto preciso. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continue conosco em oração, se inscrevendo em nosso canal e deixando seu gostei. Que o Senhor te abençoe, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.